Se tem uma receita que vocês me pedem bastante aqui no canal, é essa que eu vou apresentar hoje. Eu separei uma receita de lasanha que eu gosto muito, vou contar todas as dicas e os segredos pra deixar ela espetacular e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então com vocês, lasanha. Vambora, vamos cozinhar. O grande segredo da lasanha é a gente deixar, na verdade não só da lasanha, de toda a receita, deixar tudo bem organizado. Eu vou começar picando cogumelo porto belo. Lembrando vocês que todos os ingredientes estão aqui na descrição do vídeo, não tem segredo nenhum. Aqui eu vou tirar algumas fatias não tão finas e vou cortar em cubinhos. Dessa vez vou utilizar o talo e tudo. Piquei os cogumelos, a gente vai começar pelo molho. Mas antes eu preciso contar uma coisa pra vocês. Vocês sabem que eu adoro utensílios de cozinha, gosto de usar bons equipamentos aqui em casa. E hoje eu quero apresentar esse fogão aqui, lindão, da Consul. Tem esse tampo de vidro temperado, muito resistente e muito fácil de limpar. Além disso, tem essas grades de ferro fundido que lembram bastante o fogão industrial e são muito resistentes. Eu adorei o fogão, tô muito feliz de poder cozinhar com ele aqui em casa. Tô deixando na descrição do vídeo um cupom de desconto pra você utilizar na sua compra, lá na Lojas Colombo, que é quem tá patrocinando esse vídeo junto com a Consul. Lembrando que eles entregam pra todo o Brasil. Se você quiser, pode comprar tanto pelo site, WhatsApp e outros canais de venda, que tá tudo explicadinho aqui na descrição. Fechou? Chega de conversa, vamos cozinhar que eu quero ver ele em ação agora. Panela aquecendo, vou começar colocando azeite. Um pouquinho, não muito. Panela bem quente, eu vou começar com o cogumelo. Junto com o cogumelo, eu já posso colocar a cebola. Mexo muito bem. Aqui eu vou colocar também uma pimenta dedo de moça com semente e tudo. A pimenta eu gosto sempre de usar. Se de repente quer arriscar a pimenta, mas tá receoso, tira a membrana. Não usa semente, tira aquela membrana de dentro da pimenta que dá boa também, acrescenta um saborzinho e não fica tão picante. Vou adicionar uma folha de louro e depois de fritar o cogumelo, a cebola e a pimenta, eu vou entrar com o alho. Agora vou adicionar manteiga sem sal e vou mexer muito bem. Depois de tudo bem fritinho, eu vou adicionar farinha de trigo. O que a gente tá fazendo aqui é um roux junto com esses ingredientes. Mexe muito bem, abaixa o fogo. E agora vocês já sabem, já viram isso daqui no canal. A gente precisa cozinhar muito bem pra que não fique com gosto de farinha. Então vai com calma, vai na manha, vai mexendo. E aí, antes de entrar com o leite, eu vou adicionar vinho branco. Mexe. Tempo suficiente pra evaporar o álcool e aqui a gente já tem, ó, formando a massa que normalmente se forma quando a gente joga o leite. Já dei essa dica pra vocês de não empelotar. Colocou o líquido no roux, mexe bastante, uniu tudo de novo, acrescenta mais leite. Que é o que a gente vai fazer agora. Um processo com calma, porque pra ficar gostoso leva tempo. Então assim, paciência. Coloca um pouquinho de leite, mexe. Até incorporar tudo. Mais um pouquinho, mexe. Quando eu falo de unir tudo, percebe que aqui, ó, tem leite. Então a gente mexe bastante. Percebe, ó, que uniu na massa. Não tem mais leite sobrando, separado dessa massinha de farinha e dos outros ingredientes. Mais leite. Vai na manha. Enquanto eu tô fazendo o molho aqui, você já vai aproveitar e se inscrever no canal. Esse ano tem muita coisa legal pra vocês e você é uma pessoa boa. Você vai querer ajudar a gente a bater um milhão de inscritos esse ano. Eu tô sentindo que vai dar certo. Deixa um like também. Custa nada. De graça. O que a gente vai tendo cada vez que a gente acrescenta mais leite é que ele vai ficando espesso, obviamente, mas ele vai criando um corpo menos denso, né? Então, acrescentei agora, ó, ele já não tá tão aquela maçaroca, mas ó, tá uniforme. Por quê? Porque a gente tá acrescentando aos pouquinhos. Uniu tudo. De novo. Leite. Mexe. Essa base de molho aqui fica muito gostosa. Funciona também pra outros preparos. Fez um filé de frango, dá pra colocar em cima. Enfim, o céu é o limite. Olha só. O que a gente tem é um bechamel bem grosso aqui. Se eu colocar toda a quantidade de leite, já não vai mais empelotar. Por quê? Mexi muito bem. Então agora vai tudo. Olha só que molho lindo, gente. Terminou de acrescentar o leite? Foguinho bem baixo. Bem baixinho. Paciência pra cozinhar, pra que tudo se namore ali, fique uniforme. E é isso. Eu vou colocar também um pouquinho de noz moscada. Cuidado pra não colocar muita noz moscada, porque não fica legal. Aqui vai entrar também um pouquinho de pimenta do reino. Cheiro. Maravilhoso. Deixa eu experimentar o sal. Falta um pouquinho. Essa picância da pimenta, de repente te assuste na hora que você provar o molho sozinho. Mas isso montado na lasanha é amorzinho, sério. É gostoso. Pra quem gosta de pimenta, é claro. E aí você tá se perguntando também, Léo, adorei o fogão, mas moro longe. Na minha cidade não vai entregar. Lojas Colombo entrega no Brasil inteiro e não precisa fazer o pedido somente no site. Você pode fazer o pedido pelo WhatsApp. Vou deixar tudo explicadinho aqui na descrição pra você não ter problema nenhum. Se joga. Olha só, dica importante. O meu já tá no ponto ideal. Vou apagar o fogo e vou mostrar o ponto pra vocês. Idealmente, a gente não deixa esse tipo de molho muito espesso. Por quê? Senão a lasanha vai ficar muito pesada. Eu gosto de deixar ele nessa densidade aqui. Se você passar a colher e riscar com o dedo, ele não escorre. Já tá excelente. Agora a gente vai pra montagem da lasanha. Que não tem segredo nenhum, porém tem ingredientes que eu gosto bastante. Pra fazer uma boa lasanha, a gente precisa de uma boa massa. Já ensinei no canal, clica no card e vai lá assistir. Eu já deixei a minha pronta pra facilitar o processo. Eu gosto de pré-cozinhar. Por quê? Quando a gente faz a massa fresca, fica residual de farinha, a própria massa tem amido, enfim. Quando a gente cozinha isso, parte desse amido sai na água. O que torna a lasanha mais leve, mais gostosa de comer. Então, na minha opinião, dessa maneira fica melhor. E é uma dica valiosa que eu posso dar pra vocês. Dá pra usar a massa comprada no mercado? Óbvio, sem problema nenhum. Pode usar aqui da boa também. Faz esse lance de pré-cozinhar a massa antes. Não coloca a massa dura lá em cima. Não faz isso. Pré-cozinha ela, deixa a molinha e depois monta a lasanha. Aqui, com a massa já pré-cozida, a gente vai começar colocando, obviamente, o molho na base pra não correr o risco de grudar. Deixa eu cortar a minha lasanha aqui, minha massa. Coloco aqui no fundo da forma. É importante também, parece que não, gente, mas esses detalhes fazem a diferença. Eu gosto de colocar pouco molho entre as camadas, pra gente conseguir entender o que que tá acontecendo ali no meio da lasanha. Então vai uma quantidade menor de molho. Claro que eu vou utilizar queijo. E também, pra esse molho aqui, eu adoro usar presunto. Escolho um bom presunto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar algumas fatias dele. E vou picar. Então aqui eu vou colocar presunto picado. Dá pra substituir o presunto. De repente, coloco uma linguiça, uma... O que você quiser, na verdade. O recheio é seu, se joga. Esse recheio fica bem gostoso. Eu gosto bastante e funciona muito bem. E a mussarela, não vou picar. Vou colocar assim mesmo, em fatia. O grande segredo também, é não usar muito. Já que a gente vai ter várias camadas. A ideia é ir colocando pouco recheio e tornar a lasanha equilibrada. E o que eu tenho aqui, que eu acho que fica genial. Chicória. Ou escarola. Usa qual você quiser. Mas não deixa de experimentar, porque isso daqui é muito bom. Eu coloco ela assim mesmo, crua. No meio, da lasanha. Alguns talos. E aí, vou cobrindo com massa. Todas essas camadas de amor. Mas na última, o que eu gosto de fazer? Eu vou colocar o molho. Espalho um pouquinho. E eu deixo parte da massa pra fora. Porque eu adoro comer a superfície da massa. Que fica bem crocante, acho uma delícia. Ela resseca e a intenção é essa mesmo. Então assim, espalho um pouco de molho. E claro, tem uma coisa que tá faltando aqui, que eu acho que você já sabe. Chuta aí nos comentários, antes de eu colocar. Chuta. Vai. Valendo. Parmesão. Tem que ter. Pega um bom parmesão, é claro. E ó, rala aqui por cima. Agora, sem muito segredo, já deixei o forno pré-aquecido em 250 graus. Vou levar pra gratinar e eu mostro pra vocês que incrível que vai ficar isso daqui. E se você acha que as qualidades do forno acabaram, ele ainda conta com essa grade deslizante pra facilitar na hora de colocar o alimento e retirar também. Olha isso. Que delícia. Se vocês conseguissem sentir o cheiro que tá aqui. E olha só que legal. Esse crocantezinho por cima, na minha opinião, indispensável. Vamos ver como é que tá dentro. E o forno gratinou bem legal a lasanha. Tá bem bonita, do jeito que eu gosto. Bem montada, estruturada. Não é aquela lasanha que se desmancha inteira. No fim das contas, ela tem que tá boa. Não é mesmo? Vamos ver. Olha essas camadinhas aqui de amor. Nossa senhora. Vamos ver. Pô, eu amo lasanha, gente. Tô salivando porque é um dos preparos que eu mais gosto, realmente. Assim, eu sou fã. Tá muito bom. Na medida. Não é pesada. Dá pra sentir cada coisinha, cada ingrediente. Tá bem especial. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece. Aproveite o seu cupom. A gente se vê na próxima. Muito obrigado, Lojas Colombo e Consul. A gente se vê na próxima. Valeu.